bom vou fazer um vídeo aqui sobre chave estrela extra longa essas chaves são muito difícil de ver no brasil são pouquíssimos lugares que vende pouquinho e são muito caras né que geralmente vem marca de renome pra cá e tem no amazon se eu não me engano por mil e passa de mil reais um conjuntinho desse esse aqui é da china e zark são seis peças que ela vai também no 8 9 8 10 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ela é em cromo vanadio tá vendo ela é reta e extra longa vou comparar com a chave 22 tá vendo a chave 22 combinada é do tamanho da menorzinha 8 10 tá vendo ela tem 43 centímetros a grandona elas são extremamente difíceis no brasil você procura não acha lá fora é muito comum eu trabalhei no japão tinha bastante lá na manutenção você via todo vídeo japonês que você vê estão mexendo com esse tipo de chave principalmente para tirar quando tem um aperto muito muito porco parafuso muito apertado por ser longa você tem um efeito alavanca que você consegue alavancar ela e tirar o esforço da porca do parafuso sem ter que colocar um cano que nem o pessoal faz muito aquela pontubo aqui fica puxando põe outra chave e arriscado quebrar né e foi da china não é muito caro chegou muito rápido chegou em uma semana e meio não duas semanas quase duas semanas tá chegando muito rápido não foi taxado nem nada tá na faixa de trezentos e poucos reais acho que foi agora deve estar mais caro que ela tá hoje tá 580 eu acho então ela vem nessa bolsinha bolsinha são seis peças que valem a 12 porque cada lado tem a numeração 18 19 16 17 14 15 12 13 9 11 e 8 e 10 então é muito útil muito útil no amortecedor que você tem os amortecedores com muito na parte alta do carro na caixa de roda então fica um lugar chato de tirar então você encaixa no por ser reta você consegue tirar muito fácil e outros outras aplicações também depois eu vou ver a aplicação para ela ou faço um vídeo também que nem eu faço com as outras aplicação na prática então tá aí é muito útil para quem quem mexe com carro moto ela tem o nome também lá fora jogo de chave de aviação chave de aviação chave de boco de aviação não conheço mecânica de aviação então não sei opinar porque tem esse nome deve ser porque eles usam aviação não sei eu sei que aviação causa da da trepidação da vibração eu sei que tem um arame que eles têm um alicatinho que torce o arame para você colocar nos parafusos que tem a cabeça vazada tem um furinho na cabeça para passar os arames para eles não se soltarem eu sei mas parte de mecânica de chave de avião já não sei não saberia também 6 peças extra longa chave de aviação forjado espelhamento espelhado como o vanel de steel é bem qualidade tem a qualidade da sata também aquele bem cromado não em alto relevo é um laser que queimou aqui ó a iluminação com o tempo também não é tão fundo passando a unha talvez com o tempo saia né eu dou um jeito de gravar em um método um outro jeito de gravar para não sair sair o ruim que é claro você não consegue ver direito vou ver se eu consigo pintar para ficar na cor que encontrar se poder ver então pouquinho da chave estrela essa longa